Fala Tigrada, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de dicas do Bulga. Hoje um vídeo muito bacana, a gente vai falar de basicamente duas bicicletas de estrada. Para você que é do mountain bike, está entrando agora no ciclismo speed, está querendo comprar a sua primeira speed, você que está querendo trocar de bike ou você que tem dúvida, hoje a gente vai falar da bike praticamente a tradicional de estrada ou as aerobikes, que é uma bike que está entrando muito forte no mercado. Se liga nas dicas, tem muita coisa bacana e muitas curiosidades sobre as duas bicicletas. É isso aí, vídeo dicas do Bulga, bora lá! Já não é novidade para quem conhece, quem está no meio do ciclismo de estrada, as aerobikes, tá? Mas para você que não conhece, é uma novidade, fica atento para as dicas e alguns detalhes que eu vou falar dela hoje. Então, essa é uma bike, aerobike tradicional, inclusive da minha namorada Eric, que emprestou para a gente gravar o vídeo de hoje. A gente vai citar alguns itens muito importantes desse quadro, que é totalmente diferente de um quadro tradicional de ciclismo de estrada. O primeiro item que a gente pode falar aqui é a geometria e o design, que é totalmente aerodinâmico. Vocês podem ver pelo recorte, pelos recortes do quadro e todo o design dela projetado, obviamente, em túnel de vento. Hoje os fabricantes já evoluíram muito, essa não é a primeira geração desse quadro, desse fabricante em si. Já tem diversas gerações. Então, o número um é design, aerodinâmica e a estética dela, que é totalmente diferente de uma bike tradicional. O item número dois que a gente vai citar dessa bike aqui é o conforto e a rigidez. É uma bike totalmente aerodinâmica, então, teoricamente, é para ser uma bike mais desconfortável do que uma bicicleta de estrada. E a rigidez dela? Os fabricantes fazem de uma maneira com que a fibra de carbono, ela fica muito mais rígida. Ou seja, tanto a flexibilidade horizontal das fibras quanto a vertical, ela é muito mais dura, a gente pode fazer. Então, é uma bike muito mais firme, tem menos torção. O que isso dá de pró e de contra? De pró é que fica uma bike muito mais rápida e ela te dá muito mais, o que você aplica de potência nela, ela anda mais rápido, óbvio, no plano. O que é o contra? Todo o impacto, a transmissão de impacto que você sente, tanto na trepidação ou qualquer outra coisa, transmite diretamente para você. Então, ombro, lombar, cervical, as próprias pernas, toda essa transmissão de impacto também volta muito mais. O que é uma bike tradicional? O terceiro item que eu vou citar aqui de interessante de uma aerobike, por exemplo, é o peso dela. Comparada com as bicicletas tradicionais e mais leves de estrada, essa aqui, comparado com o mesmo fabricante, tá? Uma aerobike com uma road bike. Ela vai sair em torno de 400 a 600 gramas mais pesada. O item número 4, que é o mais óbvio, o mais lógico, seria, essa bike seria para montanha ou para plano? Como o próprio nome diz, a aerobike. Ela é totalmente aerodinâmica, uma bike muito mais rápida para andar mais rápido no plano. Então, é uma bike desenvolvida para andar no plano. Mas fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica e uma explicação mais aprofundada a respeito disso, tá? Porque não é exatamente uma regra. E o item número 5 seria o preço. Uma bike dessa sai em torno de 5 a 10% mais caro do que uma bike tradicional, com os mesmos itens, os mesmos grupos, roda, selim, grupo, enfim, do mesmo fabricante. Então, da mesma marca, uma aerobike sai de 5 a 10% mais caro que uma bike tradicional de estrada. Agora eu vou falar uma bike que bate forte do meu coração. Uma bike tradicional de estrada, uma bike de montanha, não tão tradicional assim, como eu falei das aerobikes. Essa aqui especificamente é a minha bike, tá? É a que eu estou usando no momento. É uma Canyon Ultimate CF SLX. Uau! Que eu comprei, tá? Então, eu estou sem patrocínio, eu estou sem bicicleta no momento de patrocínio. Então, eu estou usando essa aqui esse ano para testar e já estou gostando bastante. Mas vamos à história das bicicletas tradicionais. As bicicletas, como a maioria das pessoas devem conhecer, aquele quadrão tradicional. Põe a foto aí, Alex, tu insete. Tá aí a bike, bike totalmente tradicional. Então, essas aqui, assim como as aero roads que eu falei anteriormente, elas também sofreram alterações dos fabricantes e vieram acompanhando a tecnologia e também estudadas e desenvolvidas em túnel de vento. Então, ela também tem diversas mudanças. Mas a gente vai listar exatamente os 5 itens que a gente fez da aerobike. Então, o item número 1, estética, design e aerodinâmica. Você já vê, comparado com aquela foto que o Alex colocou de uma bike tradicional, ela obviamente é mais parecida com aquela. Mas ela também tem diversas mudanças. Vocês podem ver a tubulação, a geometria. Existem alguns cortes também bem parecidos com o da aerobike, que é também voltado para a aerodinâmica. Porém, vários tubos, que nem o seat stay, top tube, o garfo, são um pouco diferentes de uma aero road, que é totalmente aerodinâmico e tubos mais largos. Então, eles voltam mais para essa estética e essa geometria e essa fabricação de tubos mais finos. Isso tem duas explicações. A primeira é peso e a segunda é aquela questão de flexibilidade e torção que eu falei das aerobikes. Então, a gente vai falar do item número 2, que eu já estava até introduzindo no final do item número 1, que é o conforto, a rigidez e a flexibilidade do quadro que eu estava falando. Esse quadro, o tradicional de estrada, como eu falei, a aero road, ela é projetada para ela ter o menos torção possível. Essa também, porém, os fabricantes se importam e dão muita atenção ao conforto dessa bicicleta. Porque é uma bicicleta para longas distâncias, para os longos pedais. Se você pegar um Tour de France, os campeões do Tour de France, a maioria deles vão estar com bicicletas assim e não com as aero road, porque são bikes, teoricamente, mais confortáveis. Então, é uma bike um pouquinho menos rígida, não que vai ser uma bike mole, logicamente, que é uma bike de alto desempenho, mas um pouquinho menos rígida e aonde alguns tubos, como eu falei, mais finos, são desenvolvidos para a flexibilidade. A transmissão de potência dessa bicicleta é diferente da aero road, que ela é projetada para absorver um pouco mais de impacto do que aquela lá. Então, é uma bike que você consegue rodar por mais horas com menos desconforto. O número 3 é o peso da bicicleta. Então, essa aqui, como eu já falei, da aero bike, ela é um pouco mais leve. A parte óbvia é que ela tem menos carbono, com os tubos mais finos, isso já faz com que a bicicleta fique mais leve. Mas também, essas bikes são utilizadas carbonos diferentes. Então, muitas das bicicletas tradicionais ou as mais leves possíveis do mercado, normalmente, são dessa geometria de bike tradicional. Aqui vai uma historinha, história não, realidade do que acontece, por exemplo, num Tour de France. Tour de France, a principal competição de ciclismo do mundo, as equipes, as empresas, as marcas, enfim, tudo que é de top no mercado está lá. E é de lá que a gente pode tirar algumas conclusões. Em uma etapa, das 21 etapas do Tour, que tenha, por exemplo, 100 quilômetros plano e os últimos 20 quilômetros de montanha, os atletas vão escolher uma bike mais voltada para a montanha, mais leve, mais conforto, ou uma bike mais rápida, mais dura, voltada para o plano. Aí que está. Dentro da mesma equipe, existem atletas que vão fazer essa etapa com a bike de montanha, e existem atletas que vão fazer com a bike de plano. Por quê? Existem atletas que vão atacar, vão sair na fuga, que vão tentar fazer a diferença da etapa no começo, nesses 100 quilômetros iniciais. E eles vão precisar de uma bicicleta assim para fazer a diferença. Já existem atletas que vão se guardar e vão tentar fazer a diferença nos últimos 20 quilômetros, na montanha. E eles vão estar com esse tipo de bicicleta. Então você vê, mesmo em uma equipe profissional, uma divisão de escolhas. Existem atletas que vão escolher essa, e existem atletas que vão escolher essa. E você? Qual bike vai escolher? É justamente, vai depender de para qual finalidade você vai querer fazer o seu ciclismo na estrada. Você vai querer uma bicicleta totalmente aerodinâmica, com velocidade, você vai treinar somente no plano, sua cidade só tem plano. Ou você vai treinar muita montanha, na sua cidade tem muita montanha, você quer uma bicicleta um pouco mais confortável, você quer uma bicicleta mais leve. Isso vai depender dos seus objetivos e da sua finalidade. Só voltando mais um ponto aqui, que eu falei sobre desconforto. Essa é uma bicicleta que vocês podem perceber, que a frente dela é mais baixa do que essa bike. Ou seja, é uma bike que não é somente desconfortável, pela transmissão de potência e de impacto que ela dá. Mas sim pela posição mais aerodinâmica e mais agressiva do que você fica numa road bike. E o último item, o item número 5, já que eu falei das aerobikes, essa aqui são em torno de 5 a 10% mais baratas, se comparadas bikes do mesmo nível e do mesmo fabricante, com as mesmas composições, roda, grupo, selinha e tudo, são de 5 a 10% mais baratas que as aerobikes. É isso aí, Tigrada, foi mais um vídeo de dicas do Bulga. Deixe seus comentários de qual bike vocês preferem, se vocês preferem a Aero Road pela estética, pela velocidade, ou se vocês são como eu, preferem as bicicletas de montanha, mais leve, enfim. Cada um tem a sua preferência, cada um tem a escolha. Deixe seus comentários, deixe também comentários de críticas construtivas, sugestões de próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, a gente já passou dos 100 mil inscritos. Valeu, deixa um joinha e é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.